Em Cuiabá, rapaz é preso após abordar dois jovens no bairro Carumbé e roubar os aparelhos celulares. A maior moeda de troca hoje é aparelho celular. Um comparsa fugiu. Zé Porto foi ver de perto. Mostra aqui, Porto. O roubo de celulares é uma das ações mais comuns que a polícia acompanha no dia a dia. E a vítima estava pelo bairro Carumbé e na companhia de um amigo quando os dois aí acabaram abordados também por dois bandidos que queriam os celulares. Eles chegaram até vocês, estavam na rua. Como é que foi isso? A gente estava indo lanchar, né? Lá perto de casa. Aí eles chegaram os dois já em cima da gente falando, não faz bagunça, só quero celular. E aí eu na hora passei meu celular, né? E meu vizinho, ele não deu o celular dele, entendeu? E na hora a Rotan estava encostando e ele gritou, chamou, é um assalto aqui. E o outro vagabundo, né, que também queria tentar assaltar, também gritou, falou, é um assalto aqui, tipo, disfarçando, entendeu? E esse aqui já correu com meu celular, só que ele jogou o celular e correu. Só que a polícia conseguiu pegar ele, já estava lá em frente da drogaria Rosário. O criminoso, o marginal que vive às costas do suor do trabalhador, ele subtrai qualquer coisa que venha trazer lucro pra ele, né? Seja um telefone, um carro, até mesmo um filhote de cachorro esses vagabundos estão levando hoje em dia. Isso aí é um reflexo do, bom, da impunidade, na verdade, vamos dizer assim, né? O conselho que fica é, evite ficar parado em locais irmãos, evite andar com o celular, principalmente à noite, né? Num bairro como aquele lá, que é semi-escuro, lá, poucas lâmpadas na rua, muita sombra. Ficar expondo o celular, andando, qualquer bem seu, tá perigoso. E no caso de um vagabundo desse pra te assaltar, entrega, não resista, porque é um bem material, pode ser recuperado depois. Mas a vida que se perde, não tem como recuperar a perda pra quem morreu, é irreparável, pra família também. E um marginal desse aí, ele só ganha mais fama no mundo do crime, matando um cidadão de bem ou qualquer outra pessoa que reage a um assalto. Com as imagens do Marco Avere, o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto para o Cadeia Neves. Com as imagens do Marco Avere, o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto para o Cadeia Neves.